Vamos ilustrar que eu acho que fica mais fácil. Vamos imaginar que o público brasileiro é um público ignorante em termos de futebol, coisa que não existe, mas vamos imaginar isso. Se eu falar pra vocês que esse boné é do Milan e esse boné aqui é do Real Madrid, tendo em vista que o público brasileiro é ignorante no futebol, vocês poderiam acreditar que esse boné aqui é do Milan e esse boné aqui é do Real Madrid. Mas o que acontece é o inverso. Esse boné aqui é do Real Madrid e esse boné aqui é do Milan. Foi basicamente o que esse canal de esportes, The Fumble, fez com a notícia da contratação do Bruno pelo Boa Esporte associando imagens diretamente do Palmeiras. Em um trecho capital do vídeo eles mostram, eles falam a respeito do presidente do Boa Esporte que tenta inserir o Bruno de novo no futebol, tendo em vista também que o Boa Esporte perdeu quatro patrocínios por conta disso e eles colocam diretamente a imagem do Palmeiras. Então é nisso que foi a responsabilidade. No começo do vídeo eles deixam bem claro que o Bruno está sendo contratado pelo Boa Esporte, mas em trechos importantes do vídeo o que passa é a imagem do Palmeiras. Então eu acho que isso até serve para o setor jurídico do Palmeiras analisar essas imagens com intenção de proteger a imagem do clube lá fora. Porque o gringo não entende muito de futebol, principalmente o público norte-americano ele não sabe a diferença entre Boa Esporte e Palmeiras. E me parece que esse canal The Fumble também não sabe a diferença entre Boa Esporte e Palmeiras. Porque o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Bruno nunca jogou aqui no Palmeiras. E por que eu estou repostando esse vídeo? Tendo em vista que o nosso público aqui no canal é mais ativo na parte da noite, eu estou repostando, fazendo essa associação para vocês entenderem muito bem o que foi passado no vídeo e também porque eu usei imagens do canal podendo tomar um strike ainda por conta disso. Então algumas pessoas me indicaram tirar aquele vídeo, fazer um vídeo mais explicativo do que está acontecendo, mas para você que assistiu o primeiro vídeo é a mesma coisa. Eles associaram a imagem do Palmeiras com a notícia da contratação do goleiro Bruno. Se vocês assistirem o vídeo vocês vão perceber, por mais que você não entenda muito bem o inglês, você vai perceber que eles associaram o Palmeiras quando a notícia falava de Boa Esporte. Para o gringo que está assistindo isso, que não sabe a diferença entre Palmeiras e Boa Esporte, eles vão imaginar que esse escudo é o escudo do Boa Esporte quando é o escudo do Palmeiras. Eu acho que eles precisam se retratar com isso, espero que a TV Palmeiras se posicione a respeito disso, afinal o canal tem 700 mil inscritos, por mais que esse vídeo não vai chegar para todos os inscritos do canal, já chegou para 15 mil inscritos. Então eu acho que eles precisam, no mínimo, se retratar do que aconteceu. Assista o vídeo, comente aqui embaixo sua opinião, comente lá no canal também, está aqui na descrição o link do vídeo e também da TV Palmeiras. Tamo junto, até a próxima e valeu!